Gente, uma novidade para os pais de pet. Vocês sabiam que a partir de hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro, a Uber lançou Uber Pet. Isso, minha gente, a Uber Pet. Esperei isso daí, ó, por anos, e não tinha, porque a gente sofria com a nossa Akita, quando precisava levar ela para consultas, quando ela ficou internada. E, finalmente, a Uber teve essa grande ideia que já deveria ter tido faz tempo, né, minha gente? Então, para você que é mãe de pet, pai de pet e não tem carro, não se preocupe. Abre o seu aplicativo, insira o local de destino e o local de partida e selecione o Uber Pet e faça a reserva da sua viagem. Agora vamos ver os preços, né, como que vai ser e quais serão as condições. Então, esse cachorro de grande porte vai poder ser transportado no banco, ou vai ter que ser, todos os cachorros vão ter que ir na caixinha, porque a nossa Haru não cabe na caixinha. É, eles deverão ter dado maiores informações, né. Mas vamos lá ver também se os Uber vão ficar perguntando, porque hoje até uma corrida para onde você vai, eles ficam perguntando, né. Vamos ver se eles vão perguntar, qual é a raça? Cachorro está com muito pelo? Só falta essa, né. Mas é isso, gente. Isso vai facilitar muito para alguns pais de pet.